Meu pastor, o senhor nasceu em uma igreja pentecostal, nasceu para Cristo, né? E uma das marcas da igreja pentecostal é o desejo anelante pela presença do Espírito Santo. Acredito que todos os pais têm um sonho que seus filhos sejam batizados com o Espírito Santo e aquele novo convertido, dentro de uma igreja pentecostal, o primeiro anseio dele de receber de Deus um presente, também é um batismo com o Espírito Santo. Como é que foi o batismo com o Espírito Santo, essa experiência dessa promessa tão extraordinária? Para mim foi diferente, porque eu me converti, eu queria sentir a alegria que o povo sentia, até porque, como eu disse para você, numa quinta-feira Jesus me aceitou, na sexta-feira eu estava liberto de tudo que eu tinha, tudo que eu tinha, que eu sabia que fazia mal, né? Porque as pessoas têm um pensamento assim, já te respondo, as pessoas têm um pensamento assim, elas sabem que está errado, mas elas vêm perguntar para você se elas podem fazer. Então assim, naquele momento o Espírito Santo de Deus já, tipo, porque não quer dizer que você não é batizado com o Espírito Santo de Deus, porque você não tem a presença do Espírito Santo de Deus. A diferença de você ser batizado é você ser revestido, né? O que aconteceu? No dia seguinte eu comecei a, poxa, estou liberto, né? Não uso mais soco inglês, não uso mais arma, não uso mais essas roupas aí, no tal, né? Enfim, o cabelo Black Power desse tamanho, eu não trouxe a peruca para mostrar, se não eu mostrar para você. Mas falando nisso, mandar um abraço para os nossos amigos lá, né? É, vamos mandar. Mandar um abraço lá para os adoradores na praça. Os adoradores na praça, estão vindo aí agora. Estão vindo aí, dia 29 de outubro, se não falam a memória, a gente vai estar na praça lá. Agora dia 3 ele está aqui, né? Olha aí. Dia 3 está ali no Alto Bela Vista. Então vamos conversar. É, vamos conversar, vamos conversar. O senhor usava cabelo Black Power? Black Power. Hoje é difícil pentear esse aí, né? Nossa, meu Deus do céu, pode ter um penteado desse aqui, mano? É, não é para qualquer um, não. A gilete é que sabe. Mas o que o senhor faz para ficar brilhando assim? Não, não faço nada. Esse brilho é a resposta que eu vou te dar, você brilha do espírito. Não, não, mas o senhor passa algum óleo assim para dar a cara e para brilhar desse jeito? Não, não. Uma loção? Nada, não passo nada. Um hidratante, nada? Nada, não. Eu faço o meu penteado embaixo do chuveiro, entendeu? Com uma lâmina muito boa, né? Passa embaixo do chuveiro. Então, assim, te respondendo lá. Eu, quando Jesus me aceitou, eu tinha um desejo muito grande de ser batizado. Buscava na igreja, assim e tal, mas o anseiro era muito grande. E eu fui batizado no monte. No monte? No monte. E como é que foi? Foi algo tremendo, mano. Foi algo assim, uma experiência... O senhor estava pedindo batismo? Estava pedindo, estava buscando. No monte? No monte, eu, mas alguns obreiros da época. E fui batizado no monte. Foi algo extraordinário. E me trouxeram carregado, embora.